arroz arroz Paralhóis Capullal Apulquinhos E aí E aí E aí E aí E aí Nunca lhe encarga. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, o que é ali, velho? Não é mesmo, não é mesmo. Não vai! 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 Também. Não vai! Não vai! Magda! Bostelecou é louco! Lito! Agora! Marcos... o 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